Olha, o mês de junho é cheio de significado pra nós, né, nordestinos. Quem não tem aquela memória afetiva das receitas, das fogueiras de São João, das roupinhas típicas? Pois é, aqui em Maceió, você pode viver todo esse clima num só lugar, na Vila Maceió. Quem tá por lá ao vivo e vai mostrar pra gente qual é esse clima, é o repórter Alangacia. Ô Alam, me conta uma coisa, eu tô sabendo que aí nessa vila tem até Barraca do Beijo, é isso mesmo? Oi Beatriz, tem Barraca do Beijo e claro, tem fogueira. Pedi pro Vazem vir até aqui comigo, pra vocês virem, poderem ver aqui a fogueira gigante que tem montada. Claro, né, não tem fogo nela, é realmente pra ilustrar, pra vocês poderem curtir. E o pessoal, como tá aqui, tirando foto nessa fogueira gigante. Essa aqui, esse aqui é um dos atrativos da Vila Junina, que a Prefeitura de Maceió montou no bairro do Jaraguá. Quem tá aqui com a gente, vai falar um pouco mais sobre essa vila, é o Gutenberg de Melo, diretor executivo da Ilumina. Gutenberg, boa noite pro senhor. Falei um pouquinho da fogueira, só que tem muito mais. E a Beatriz Lacerda, apresentadora, disse, né, tem até Barraca do Beijo. Boa noite. Boa noite, Alain. Isso mesmo. Além da Barraca do Beijo, tem umas barracas de fogos, a parte mais temática de iluminação. E atende tanto aqui o estacionamento ao lado do Memorial da República, como a Avenida Sade Albuquerque. A gente vê aqui que tem muitas barraquinhas montadas, tem um balão também gigante no meio, tá cheio de gente. O pessoal que com certeza vai se programar pra vir. Pode aproveitar o que aqui, Gutenberg? Bom, a gente acabou fomentando aí também a economia solidária, né, com o pessoal do artesanato e a gastronomia. E também tem as barraquinhas de fogos para a criançada que pode vir com a família. Ou seja, então tem comidas típicas, tem também os foguinhos, né, que as crianças podem aproveitar. Tá bem São João mesmo isso aqui, né? Exatamente. Fora a barraca do Beijo aí. Tá aí, Beatriz. Justamente aí chegando o dia dos namorados, né, isso? Dia 12. E é isso. E lá na Sade Albuquerque existe uma mandala também. Foram colocados 3 mil metros de bandeirinhas iluminadas. E fora os outros polos que a gente atendeu de uma forma menos temática do que aqui. Ou seja, Jaraguá tá um... é um bairro foco, vamos dizer assim, do São João montado pela prefeitura. Isso, isso. O... a prefeitura de Maceió junto com o prefeito de JHC quis colocar esse espaço aqui pra ficar mais próximo ao São João que vai haver em Jaraguá e contemplar aquelas pessoas que não querem ir para a festa. Mas aproveitar com seus filhos, seus pais, seus avós, numa parte mais calma, numa parte que vai ter gastronomia e o artesanato, podendo levar uma lembrança pra casa ou até mesmo aquele pessoal que vem de fora, os nossos turistas, pra levar uma lembrancinha pros seus familiares. Perfeito, Gutenberg. Muito obrigado, viu, pela participação do senhor. Bom São João, sucesso pra vocês. Obrigado. Boa noite a todos. Bom São João a todos. Tá aí, Beatriz, o Vazio mostrando... Ô, amigão, a gente tá... Deixa eu mostrar um pouquinho aqui a festa pro pessoal que tá em casa. Deixa eu te levar, Alangacia. Eu falo já com você, tá bom? E aí, Beatriz, o pessoal tá curtindo o artesanato. Tá aí o Vazio Soário mostrando pra vocês. Tem também, nessa vila, comidas típicas. O pessoal aproveita, vem naquela hora da fome, também pode aproveitar a culinária dessa época do São João, que nós gostamos tanto. Sem contar da decoração, né? Olha pra cima, olha quantas bandeirinhas, a iluminação também, enfeitando toda essa vila junina. Como colocou Gutenberg, assim que começar os shows do São João aqui no Jaraguá, quem não quiser o show, curte a vila e tá tudo certo. Eu volto com você. É isso, tem atração pra todo gosto, né? Pra quem gosta do agito, tem o palco com os shows, com as músicas. Pra quem quer realmente tirar foto, ficar curtindo mais ali com a família, com a criançada. Tem essa belíssima vila, tá linda demais. E como a gente viu, tem até a barraca do beijo, né? Vai ter muita paquera e muito chamego por lá, com certeza. Tá lindo demais, viu, Alang? Obrigada aí pelas suas informações. O pessoal já curtindo aí a noite, né, de sexta-feira.